Faltou aquele... É, Napão, tá faltando. Cadê você, Napa? Fala comigo. Eu tô aqui? Tá. Eu tô aqui? Tá. Começou! Vambora, amarelo. Vamos que vamos, MBR. Começando aqui do lado terrorista. Eu tô meio... Não sei se eu tô bugado, se a HUD tá... Tá de TR, MBR, mas tá com a cor azul. Então eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo. Vai aqui na passagem pra dentro do Bomb da B, onde tem apenas um jogador na marcação pela pipa. Vai tentando desferir o disparo. Deixa a casa e pega o primeiro. Cai todo mundo. Iel sobra sozinho contra um jogador. Um contra um. Iel vai plantar direto. Não plantou. Enfim, o jogador adversário. Iceman. Ou o menino gelado, como... Fala, guys. Hoje eu estou apresentando o site CSGOWIN para vocês. Um site bem top e confiável para vocês jogarem aqui. Ele é um dos modos mais divertidos que eu gosto, que é simplesmente o modo Crash. Basta entrar no site, fazer seu depósito. E escolher um dos múltiplos que você acha que ele vai crashar. E rapa o site todo. Não esqueça de utilizar o link na descrição. E boa sorte a todos. Você ganha! Para cima do Zorro. Garante eliminação para cima desse jogador. Dois vivos apenas. As armas que tem, acredito, Napa, que vão tentar guardar. Vai ser pego. Esse cidadão, olha o timing. Olha o timing. Não vai privilegiando. Que isso? Trocaram de lado. Ninguém se viu. Como é possível isso acontecer? Tudo bem. Vai guardar esse MP9, Napa. Mas o ponto é brasileiro. Mi BR pontua 2x1. Olha, que bom, né, Amarelo? Porque ontem o timing não estava favorecendo a gente, viu? Não estava de jeito nenhum favorecendo as equipes brasileiras. Hoje, pelo visto, está um pouquinho melhor, né? Eles não se encontraram. O ponto é nosso. A gente tinha ciência. Muito sábia a escolha da Mi BR em cravar a mira. Em segurar um pouquinho o round. Porque sabendo ali o que poderia ter de armamento, a equipe da Mi BR fez aquele round mais tranquilo. Acalmou um pouco. E agora avança o Gustavo. A única... Aliás, uma das M4 ali avançando. Pega pelas costas. Os dois jogadores trocando. E é o Tchelo também. Pega o Iceman. E agora, somente dois. E vai para onde? A 100 ping vai para onde? Vai correr para A? Vai se esconder? O que vai fazer? Porque a Mi BR tem toda a vantagem no round. 4 contra 2, Napa. 4 contra 2. Não mais difícil, né? O primeiro e o segundo round foram ali mais difíceis. A equipe da Mi BR agora faz uma rotação por bomb site da B. Tem dois jogadores só vivos da 100 ping. E amarelo. Eles forçaram, né? Eles acabaram fazendo armamentos. Agora eles veem o Smile e o Iceman. Eles veem com a grana quebrada, né? Teria que guardar o Duke Fissura e o Inter também. Para conseguir, pelo menos, fazer um drop para os colegas. Porque a economia da equipe da 100 ping está bem abalada. Isso é bom para nós. Isso é ótimo para os brasileiros. Domínio do bomb site B, amarelo. Dominou a B, já tem completo domínio do bomb site da B. Já vai ali adentrando a lancheira ao seu destino. Vai ao solo AC4. A bomba plantada. 45 segundos para o térmio e para mais um ponto dos brasileiros. Vai se retirando já o Duke Fissura. Vai correndo. Não vai tentar nem chegar perto ali do bom. Vai tentar guardar seu equipamento para a próxima rodada. Como você bem mencionou. O ponto é nosso. Napa 6 a 2. 3 a 2 e aí o Cielo perdeu. Olha só. Tomou varado, hein. Poderia ter tentado mais. Poderia o Botalha ter tentado um pouquinho mais. Será que ele não conseguiu? Conseguiu, amarelo. Conseguiu. Ai. Mas já foi explotado, né. O time brasileiro tem bastante dinheiro. Já foi explotado. O time brasileiro tem muito dinheiro. Vai ao topo, está abrindo. Duke Fissura pega até o topo. O gel. Vem rapidamente para tentar fazer uma trade aqui. Que o jogador brasileiro não vai conseguir. O jeito lá do CT é ganhar o P. Ganhar onde é. E tá aí, ó. Sorrow pegou o Boltz. Tomou de volta ali o Smiley. Pelas mãos do Cielo. 4 contra 4. E a vantagem sempre é do TR, né. Essa igualdade aí. Quanto mais jogadores... Aliás, quanto menos jogadores tem. Mais o TR tem vantagem pelo mapa aberto, né. Pela quantidade de espaço que vai sobrar no mapa para a marcação da equipe CT. E é o que tá acontecendo. Um jogador vai rotacionando para B. E olha só. Fica apenas um jogador que creio que esteja no cemitério ali pela posição no mapa. O jogador da equipe da 100 Ping, né. O Sorrow. Tá ali próximo ao cemitério. Tá ali ou dentro do cemitério. Agachadinho ali já. Esperando apenas para ser abatido. E ficar pelo seu túmulo ali mesmo, né. Já tá no local. Pode falar. De novo uma passagem pelo NIP e agora uma esplicada, né. Eles vão esplicar o Bombe B. Sim, vai ficar bom B. Tchelo. Tchelo spot o primeiro. Tchelo sabe que tem gente ali. Danoco pelas costas. Danoco mais um para a conta dele. Tem o terceiro elemento que está ali dentro do Bombe Site da B. Vai cutucando. O índio acerta o IEL. Tomou um HE no PES. Avança para cima dele, MBR. Garante a SHZ eliminação. Então, Smiley vem o SHZ para tentar efetuar essa troca. Não consegue encontrar o jogador adversário. E aí, ó. Bracinho, bracinho, bracinho. Tá aí o bracinho. Tchelo pega o Inter lá do outro lado. Já consegue mais vantagem. E a B está totalmente livre. A B é totalmente da MBR. Caso a C4 vá para lá. E é o que está acontecendo, né. Já está indo para lá a C4 rapidamente. Vai dominar o Bombe Site da equipe da MBR. Vai garantir o plant da C4. Tem que tentar enfrentar. Tchelo abre atirando ali na floreira. Imaginando que pudesse haver um adversário. Não encontra ninguém. E aí, Napa. A C4 está arrumando seu destino. Um dos jogadores, o solo, ficou lá atrás. Ficou lá no Xuxa. Ainda está ali esperando. Imaginando que pudesse haver mais uma rotação. Bolto escravado esperando a movimentação dos seus adversários. A C4 plantada. A MBR vai trabalhando esse round. Tchelo pega o do Fissura. E aí, é obrigado a aguardar, né. 11x2 agora. 12x2 para a MBR, Napao. 12x2 para a MBR. Não viu? Viu? Não viu? Ah, não. Era a Nossa Senhora do Raio-X que estava ali. Achei que já estaria avançando o jogador brasileiro. Não é isso. Não foi isso. A equipe da Henry Ping está precisando, talvez, né, Amarelo? Eles precisem conversar. Porque a primeira metade já foi. Vão tomando mais um ponto. E daqui a pouco, Amarelo, a situação deles já é dramática. Para a gente, nesse sentido, tomara que seja mesmo. E os dois jogadores que estavam na junta do Inter. Para ver. Boltz, Tchelo. Duas eliminações. O Smiley pega o Boltz no meio. Dá smoke lá no 3D atirando. Pezinho dado aqui para a fogueira. Acontece a ser a ser fogueira. Cai nas mãos do Inter. Vem na trocação aqui. O Danoco vai chegando pelas costas. O Smiley está muito ralfado. Ele está muito machucado. Tem que esperar começar a clicar na C4 ou não. Danoco para cima do Inter. Sobra o Smiley sozinho. Ele com muito pouca vida. Vai ali com 3 de HP. Ele tem muito pouca vida, né? Precisa apenas esperar ele clicar na C4. Só segura. Só espera. Deixa o jogador adversário jogar. Ele precisa plantar a bomba para poder garantir o round. Ele precisa disso para poder jogar e forçar os brasileiros a ir para cima dele. Aqui, esperando, aguardando. Pegou primeiro. Vai fazendo a abertura. Vai disparando. Erro disparo. É só esperar. Vai clicar. Abriu. Não plantou. 5 segundos. 4 segundos. Não dá tempo de parar. Vai esperando. Faz o plant. Espera um pouco mais. Vai para cima. E o Smiley garante o ponto. Não é possível. É muita gente ali próxima à região. A abertura. Iceman cai nas mãos do Tchelo. Tchelo vai se recuando. Vai saindo dali. Vem para cima. O Boltz pega no primeiro. Pega também o segundo. E agora o Smiley vai sozinho caindo nas mãos do Boltz. Ponto da MBR. 14 e 12. O Tchelo que está por ali. Acho que é o Tchelo que está por ali. Tchelo cai no primeiro. Se reposiciona. Recua para dentro do Boltz. Tempo. Claro. Pega mais um jogador. Cai ali o jogador Sorrell nas mãos do Boltz. Vai saindo dali. O Boltz vai avançando. Passa pela smoke. Pega dois jogadores. Boltz consegue eliminar dois adversários. Sobrando somente o Inter. Ele contra três jogadores. Está sozinho. A C4 está dropada dentro do Bombsite. Ele abre Danoco. Finaliza. E é Map Point para... Para a entrada para o Bombsite A. Tomara que o Yel consiga pescar esses jogadores. Caiu também Iceman. Duas eliminações. Era para a BNAPA. Na realidade, no final das contas, era uma tentativa de nipada aqui. Não deu muito certo. Boltz escorregou aí, campeão. Segura a cabeça, campeão. Caiu todo mundo. A casa vai cair no Smiley. Sobrando sozinho contra todo mundo da MBR. Cinco... Aliás, quatro contra um. Tielo foi eliminado ali. Passa no meio da smoke. Toma muito tiro. E vai passando. Vai plantando a C4. O Smiley sozinho contra quatro jogadores. SHZ garante eliminação. Ponto brasileiro. Ponto da MBR. Mapé nosso, brasileirinho. 1x0. 1x0 para a gente, amarelo. Na sofrência. E vamos embora, né? Mapa da Dust2. Ontem foi um sufoco. Hoje, por enquanto, para o Tielo. Tielo, quatro eliminações, Napa. Quatro eliminações nas mãos do Tielo. Começa com o pé direito, equipe brasileira. Vai proteger um pouco mais essa região. Vai se reposicionando o Yel. Vem na passagem. A equipe da Wuhan. Passa o primeiro. Yel pega. Faz eliminação. Dois jogadores ali. SHZ pega o spray. Três kills por SHZ. No fogo ali. Terretendo o que seria o gelo dos seus pés. Vai pequi. Isso. Muito foda. Estão trabalhando nos pés. Vem ali. Mais um jogador. Yel caiu também. Tielo tá por ali. Tentando trazer de volta. Vai esperar, né? Vai esperar. Ah, pegou o primeiro. Caiu nas mãos do Sorrow. Ele que é um costinha imundo ali. Que só trabalha desse jeito. Deixa uma smoke ali pra proteger. Vai voltando pras costas. Napa. É cinco. Caiu. O único problema aí, amarelo, é a gente deixar... Tem o lurker, né? Não ter o posicionamento do costinha. Tá bom. O trabalho tá sendo bem feito. Entrada pra ver, amarelo. E olha o Yel rasgando dois adversários. Muito forte. Yel garantindo o domínio do bombe. Tem o Iceman e tem o Smiley. Mas o ponto na pé é do Brasil. 10 a 9. O Smiley vem pra dentro do bombe. Vai voltando. O jogador Smiley. O Iceman já tomou a paulada. Ele já foi... Ele é deletado, né? Pelo jogador do WBR. Smiley que tá ali na rampa. Molotov nos pés dele. Passagem. Caiu o primeiro sprayzinho do Cello. Pega os dois jogadores. Consegue o SHZ também. Eliminação pra cima do Dark Fissura. E aí o Inter pode ficar por aí. Tenta ali pegar uma arma. Fica nas costas aí, de repente, pra ser sujo. E garantir alguma eliminação. Mas o ponto na pé. O empate é nosso. 10 a 10. Ponto nosso. Consegui... Consegui pegar o Iceman rapidamente. É importantíssimo. Mas o pixel dele é muito forte. Ele tá no pixel muito... Eu ziquei. Aí. Duas flashbangs ali pra tentar se reposicionar. A passagem feita pela varanda. Tá no meio da Smoke o jogador da MIBR. Tá ali cravado esperando. Caiu o primeiro. Sorrow cai na mira do Cello. Cello volta e spota o adversário. Cello sabe que tem gente vindo pelas costas. Vai tentando se retirar do... O Cello não consegue o abate. Sofre o abate. Cai nas mãos do Dark Fissura. 3 contra 3. Molotov pra cima dos brasileiros. Tem o domínio do bombe. O domínio da C4. Bomba plantada. Agora o tempo é deles. Tem que jogar contra o relógio agora. E tem o Dark Fissura que tá muito ralfado. Mas muito machucado. Né? 3 contra 3, Napa. Vai pro jogo. Cai ali o Inter nas mãos dos brasileiros. Vai guardar. Vai guivar o round. Sai correndo. Fujam para as colinas. Jogadores da 100 Pings. Viramos na Pão 3 e a 12. Viramos. É uma situação boa. Agora a equipe da 100 Pings talvez, né? Não vai forçar. O econômico deles não é dos melhores. Dá pra colar o drop ainda, né? Amarelo. Aqui a entrada é pra B. Vai vindo com tudo. Cai o primeiro. O econômico já foi. Caiu os dois jogadores que estavam na B. 3 contra 3. 16 segundos restantes. A C4 vai rumando ali em direção ao bomb site. Vai sendo plantada. E lá vem os dois pelo escuro. Dois jogadores vindo pelo escuro. Tem que ter essa leitura. Tem que ter cuidado com essa região. Flashbang pra dentro do bomb. Cai mais uma HE. E é o pego primeiro. Opa! Ficou com medo, cidadão? Corre! Corre! Fugam para as colinas. O ponto é brasileiro. Match point pra MBR. São dois match points que nós temos, Napa. Tem que ter um time bom o Boltz agora. Tem que acreditar que tem jogador costas o Boltz. Confia. Confia que tem costa, Boltz. Confia que tem costa, Boltz. Boltz olha pra trás. Boltz pega o Duque e fissura pelo meio. Cai pro Inter. Expotou. Foi eliminado, mas expotou. Smiley pega o drop. Vem pro avanço da rampa. Tiros pulando por ali. Nada acontece por enquanto. Flashbang caiu. O jogador Sorrow não está pelas costas. Está pela rampa. É um 3 contra 2. O Cello com 3 de HP. Ainda não foi eliminado. Dali vai tocando tiro. Abertura. Não encontra o disparo. Sobe no bomb. O jogador Winter deu o jogo primeiro. Troca feita. 1 contra 1. E é o contra o Inter. E o Inter leva a melhor, Napa. Ponto da equipe da 100. Pings. Gente, tem o Boltz que tá bem postado ali. O Boltz pode ver que tá rolando esse pezinho. Não abriu o pezinho. Vai fazendo a abertura. Danoko pega o segundo. Vai SHZ também. Pega o dele. Iceman troca pra cima dele. Iceman tá avançando ali. Boltz sabe que tá por ali o jogador. Abertura feita. SHZ. SHZ. Consegue. E é o garante. O ponto. Ponto da MBR. É vitória brasileira. GG no mapa. 2x0 contra 1. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri